Vamos se cantar, como a som de gata, eu vou cantar, o canto não vou, vamos fazer, Seu amor é que me importava, contigo há o seu vestido, Cristo que merece, me curva o meu poder, Seu amor é que me importava, contigo há o seu vestido, Cristo que merece, me curva o seu vestido, Eu vou cantar, como a som de gata, eu vou cantar, Deus, Cristo que merece, me curva o seu vestido, O Senhor, o Senhor está comigo, é sempre o inimigo O Senhor, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Cristo, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Cristo, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Cristo, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Cristo, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Cristo, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Cristo, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Cristo, o Senhor está a liberdade, e o Senhor está a liberdade Deus te lhe vai dar, o te lá pra não serão. E se o exército, o meu poder, o meu poder, se tanto é meu pronto, sei só tu és, se eu te lhe, eu te lhe, eu te lhe, eu te lhe. Vida em todos os homens. 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 Vida em todos os homens.